Alguns momentos que ficaram marcados, alguns momentos que jamais serão esquecidos. Biografia, Rony Franco do Forró, sem dúvida nenhuma, marcado na memória. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã...